O Marcel Van Hatten falou em plenário, se havia dúvida, no caso do Daniel Silveira, de que ali ele estava falando nas redes e falava se a imunidade cabe nas redes. A imunidade cabe até em Marte. Ponto. É quaisquer palavras e lugares. Exatamente. Mas se havia dúvida, no caso do Marcel, não. O Marcel falou em plenário. Ele não é o direito dele. Ele é pago para isso. Exato. E o quaisquer diz. Ele fala o que ele quiser. Ponto. Isso porque o deputado federal, Cabo Gilberto Silva, do PL, também foi indiciado pela Polícia Federal no mesmo processo que teve Marcel Van Hatten, do novo, como alvo. Os dois parlamentares fizeram um discurso na tribuna da Câmara sobre a atuação do delegado Fábio Sora em agosto. O agente atua com Alexandre de Moraes em inquéritos que miram Jair Bolsonaro, além de políticos e militantes da oposição. Venezuela? Não. Brasil. E ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reagiu à ofensiva da Polícia Federal contra deputados. Em reunião com seus líderes partidários, Lira orientou os colegas a não deporem quando forem chamados para falar sobre os episódios. E ainda garantiu que defenderia a prerrogativa de imunidade parlamentar na próxima fala do plenário. E aí eu continuo aqui, só para trazer o óbvio, constatação óbvio, que a gente vive em uma ditadura. Isso aqui é ditadura. Está muito óbvio. É perseguição à opinião pública. É perseguição à oposição. Nós não estamos dando uma notícia da Venezuela, gente. A Polícia Constitucional, ela revogou a imunidade parlamentar. Perfeito. E nós estamos dando aqui uma notícia do Brasil. Isso aqui não é Cuba, não é Venezuela, não é Nicarágua. Isso está acontecendo ao vivo agora no Brasil. Só que isso começou, senhor Arthur Lira, isso começou quando vocês permitiram a prisão do Daniel Silveira. Quando vocês permitiram que um parlamentar fosse preso no exercício do seu mandato. Ah, mas é que ele passou do ponto, né? Mas é que o Daniel Silveira realmente foi além. Não, ele não foi. Ele é um parlamentar e representava uma parcela grande da população. E esse cara está perseguido até hoje. Então vocês começaram com isso ali atrás. Então agora aguentem, porque vocês sepultaram o parlamentarismo do Brasil. Vocês sepultaram o parlamento brasileiro. Vocês acabaram com a instituição. Vocês fizeram isso. E o senhor Arthur Lira fez também. E o que o senhor está dizendo agora? Ai, Arthur Lira reagiu à ofensiva da polícia. Reagiu coisa nenhuma. Arthur Lira, há quatro semanas atrás, estava negociando votos do PT e uma vaga no TCU para a eleição da mesa diretora. Então não acreditem vocês que o Arthur Lira reagiu e agora a coisa vai mudar. Isso aqui é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Isso aqui não vai mudar nada. Muito pelo contrário, o Arthur Lira faz parte do jogo. O Arthur Lira é parte de tudo que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, esses deputados de oposição, e todos nós, jornalistas, comentaristas, todo mundo que é de oposição no Brasil, tem um tempo de vida limitado. Porque o sistema da ditadura vai perseguir a todos, até chegar nesses mansos, nesses mansos da mídia, da imprensa, que estão passando pano para isso. Mas vocês serão engolidos, tanto quanto os deputados eleitos e com direito à imunidade parlamentar, que não estão mais podendo exercer. Porque nós vivemos em uma ditadura e essa ditadura é sustentada por todo esse consórcio podre de mídia que nós temos no Brasil hoje. Olha, esse fato é tão absurdo, mas tão absurdo, como o Caio muito bem colocou aqui. Começou com o caso do Daniel Silveira, que não teve ali a defesa do Congresso para que, enfim, seus direitos fossem garantidos. Que o Chico Alencar, vocês lembram do Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro? Tem um amigo do Chico Anísio. Tem um bem famoso. A do Chico Corpo também, que nós falamos dele hoje. O Chico Alencar, que é uma figura da esquerda, ele é do pessoal, até ele, até ele reconheceu que, abre aspas para ele, abrir um inquérito na Polícia Federal contra manifestação verbal na tribuna contra colega nosso, até onde sei, é abuso de poder e isso nós não aceitamos. Fecho aspas. Então, assim, bom, primeiro que agora a gente vai começar a ver uma figura ou outra da esquerda começar a falar, porque eles sabem que isso vai se entornar, esse caldo vai entornar contra eles mesmos, mas que eles também contribuíram para que chegasse até aqui. É gostoso quando você vê o seu opositor político sendo perseguido, não é a esquerda. Vocês se sentem satisfeitos, vocês conseguem placar aí a narrativa de que não, o cara que é fascista, de que não. O discurso que ele fez foi um discurso de ódio, ou então o discurso que ele fez foi um discurso de desinformação, de fake news. É gostoso quando a PF está perseguindo a oposição e isso colabora com a sua narrativa falaciosa, com a narrativa mentirosa. Mas não vai parar na direita. Em toda e qualquer ditadura, e de novo, nós vivemos uma ditadura que é aplicada pelos membros do Judiciário, o problema não é o STF. A instituição STF foi corrompida. A instituição STF está adoecida e está adoecida em decorrência dos membros que ocupam aqueles cargos. Mas toda e qualquer ditadura, primeiro, persegue uma espécie de linha de frente. Então, primeiro, ela persegue todos aqueles que têm a coragem de falar o que está acontecendo, de denunciar o que está acontecendo. Depois, ela persegue o restante. Porque é isso, é totalitarismo, é aquilo que eles querem e acabou. É ditadura, é de cima para baixo e acabou. Então, essa perseguição vai chegar lá. Agora, sim, é de novo, né? De novo, a PF não está preocupada no conteúdo da denúncia. A PF sempre está preocupada com quem denunciou. Está perseguindo o Marcelo Van Raten, que é um dos pouquíssimos corajosos a levantar a bandeira da liberdade no nosso país. Começa agora a perseguir o Cabo Gilberto Silva e isso vai se alastrar, isso vai continuar. E aí, a pergunta que não quer calar é, quem é que vai parar isso no nosso país? Cadê o Senado que não vê isso? Está ocupado, né? Fazendo livrinho da democracia. Opa, Vivi, e desde o presidente da Câmara, por ele ficar fazendo um discurso furado, por que a Câmara, por meio de alguma comissão de segurança pública, não convocam o delegado-geral da Polícia Federal? Para prestar esclarecimentos, pelo menos gerar, no mínimo, um constrangimento numa sessão de uma comissão. Dá trabalho, dá trabalho. Eles não querem trabalhar, né? Dá trabalho. Precisa fazer alguma coisa, porque, eu vou repetir o que eu disse ontem, discurso em plenário da Câmara dos Deputados, por mais que nós tenhamos ressalvas e críticas ao Congresso, é sagrado, é local sagrado da democracia. Ô, professor Sonno, é verdade que quando Roma ardia em fogo, Nero tocava a lira? É uma língua, né? Mas supõe-se que seja possível. Isso não é, não tem comprovações históricas, né? Mas, alega-se que ele ficava, é porque tocava a lira, ele ficava cantando, que ele imaginava que ele era imbuído do Proteção das Luzas. Ele ficava cantando que eu sei que eu sou bonita e gostosa. É que nem o caso, aí eu aproveito e faço essa correção, que nem o caso da Intentona Comunista, que hoje é o dia da Intentona Comunista, que se diz que matou, mataram militares dormindo. E uma historiadora... O dia de hoje vai entrar para a história como o dia da Intentona Comunista. É, é mais ou menos isso. Fica mais adequado do que nós temos. Que se diz, olha, que uma historiadora, como eu não sei se essa historiadora, ela realmente era tingida de vermelho, quando ela contou da Intentona Comunista, ela disse que isso era uma lenda construída pelo Filito Miller para perseguir os comunistas. Mas isso coloca-se nessa... É a mesma coisa, são lendas que acabam se tornando fato na narrativa. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é que... Pabllo, só para tratar a questão do Lira, eu vou pegar o gancho do que o Caio falou, de que ele faz parte... É verdade, ele faz parte disso tudo. E o Lira não está muito preocupado. A questão toda é que não adianta o Lira agora tentar tirar o dele da reta para tentar apresentar que ele está preocupado com o equilíbrio entre os poderes para preservar um Estado democrático de direito, onde há uma questão de pesos e contrapesos entre os poderes da República. E não adianta ele falar isso. Quando a Geise falou a respeito das ditaduras, que as ditaduras perseguem, eu vou mais além. É uma ilusão para a sociedade brasileira de que a ditadura cai com a rebelião popular. Ela não cai com a rebelião popular. A ditadura cai quando internamente os quadros da ditadura começam a competir entre si e a deslealdade entre eles leva a que eles tentem a regimentar grupos internos e grupos externos. Aí a confusão fica numa situação tal em que eles não têm mais capacidade de descontrolar as rebeliões populares. Porque enquanto eles têm armas, eles podem ter uma polícia rodoviária federal armada, eles podem ter uma milícia, eles podem construir uma guarda nacional, eles podem fazer um monte de coisa, inclusive controlar as polícias militares dos estados. Enquanto eles estiverem isso, você pode colocar um milhão de pessoas na rua. Pode acontecer aquilo que foi solicitado em 2013, que se colocasse o Exército para bater na população que estava se manifestando de frente para o Ministério das Relações Exteriores. Mas lá havia um general que disse o Exército não atira contra o seu próprio polvo e disse eu não farei isso e vocês se fizerem, nós os enfrentaremos. Porque não é função do Exército bater no polvo. Não é função do Exército mentir de que vai ser liberado para colocar dentro de caminhões e ônibus para botar lá num campo de concentração a população que está. O Exército não faz isso. Enquanto eles não tiverem internamente essa briga entre eles, não vai adiantar a rebelião popular. Aí o Lira vem e faz apenas a sua narrativa. Como afinal de contas ele quer ser ministro quando ele deixar de ser presidente da Câmara? Nossa Senhora! Ele está dizendo não, mas eu estou aqui para negociar com o Legislativo depois de eu virar ministro. E você, ninguém vai vir aqui. Para começar, isso é inconstitucional. Essa ordem já deveria ter sido punida e deveria ter sido investigada. A ordem que foi dada. E detalhe, só para encerrar. O Marcel Van Hatten falou em plenário, se havia dúvida, no caso do Daniel Silveira, de que ali ele estava falando nas redes e falava se a imunidade cabe nas redes. A imunidade cabe até em Marte. Ponto. É quaisquer palavras e lugares. Exatamente. Mas se havia dúvida, no caso do Marcel, não. O Marcel falou em plenário. Ele não é o direito dele. Ele é pago para isso. E o quaisquer diz. Ele fala o que ele quiser. Ponto. Agora, o Arthur, quanto é que está o dólar, hein? 5,89 agora. Tudo isso? Tudo isso. Oh, o balão vai subindo. Então, primeiro, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Então, vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha. Uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.